Oi, boa tarde, gente. Mais uma vez, galera, aqui é o Poço de Cacimbo, município de Olivenson. Hoje, dia 12, domingo, dia 12 de abril de 2020, eu tô com curiosidade pra conhecer e ver como é que está o Rio Ipanema Pós-Enchente. Galera, impressionante a quantidade de pedra que descobriu sobre o Rio Ipanema. Realmente é impressionante a força da natureza, viu? Que nem diz os mais velhos, ficou mar e céu, mas praticamente sem água agora, né? Mas aí é obra da natureza. Realmente o pessoal agora tá se divertindo. Pós-enchente, o pessoal tá, todo mundo tomando banho. Ali é uma pequena passagem molhada, né? E o pessoal atravessava o rio pra dar acesso à cidade de Dois Riachos, sítio Garrote, Cachoeira Grande, né? E os demais sítios do outro lado do Rio Ipanema. E voltando pra cá, segue pra cidade de Olivenson. Realmente impressionante o que a gente vê, que eu pude observar do povoado Fazenda Nova, até chegar aqui no povoado Poço da Cacimba. Muitos postos derrubados ainda. Faixa de uns 10 postos de luz enorme, todos no chão. Várias árvores acabaram com, acabou com as árvores do leite do rio, todas. Árvore enorme, eu encontrei uma árvore ali de mais ou menos 50 centímetros de diâmetro. Muito, muito grande. É isso aí, galera. A Piel pude observar ali também. Derrubou algumas casas. Estive ali, as casas ali, as margens do rio ficam praticamente dentro d'água. O pessoal perdeu muito dos seus bens, materiais, móveis dentro de casa. É isso aí, valeu.